Arrebatamento Arrebatamento Pronto Ela estava começando Agora com oito pessoas O Salvador foi circuncidado No dia oito No livro de Lucas capítulo 2 versículo 21 Portanto eu gostaria de Estar mostrando essas alianças E gostaria de estar enfatizando essa data 577 Este é o ano que Israel está hoje Então Israel hoje está no ano 577 Se nós pegarmos essa data Aqui atrás tem o número 27 Esse número aqui simboliza a queda de Adão Adão caiu no ano 27 Foi no ano 27 que Adão e Eva Caiu em transgressão Como eu sei disso? Porque você tem que somar Anos jubileus para você chegar nessa data Você tem que somar 5.777 Menos 50 Vai dar 5.727 Você vai fazendo isso de ré Sempre pondo menos 50 você vai chegar no ano 27 Por que 50? Porque 50 é o ano jubileu O ano jubileu é o ano de resgate Ele é comemorado, essa festa é comemorada lá em El Shalam Em Israel De 50 em 50 anos Então esse é o ano de resgate 27, foi no ano 27 Que foi sacrificado pela primeira vez O Cordeiro Isso está no livro de Gênesis capítulo 3 versículo 21 Ali o Eterno sacrificou o Cordeiro E fez uma aliança com Adão Adão pela primeira vez Agora pôde ter comunhão novamente com o Eterno O homem vivia em plena comunhão Com o Eterno Mas depois da queda Houve uma separação Então foi necessário fazer o sacrifício do Cordeiro Foi necessário fazer uma aliança E essa aliança foi feita na transnação Do ano 27 para o 28 No ano 28 o Eterno fez a sua primeira aliança com o homem Com Adão No ano 28 Grava bem Sempre no ano 8 é que o Eterno faz uma aliança com o homem Gostaria de estar pegando aqui Muitos teólogos dizem que Noé entrou dentro da arca No ano de 1656 Mas os teólogos e os pastores estão equivocados Noé não entrou na arca no ano de 1656 Ele entrou na arca no ano de 1657 Porque cada número tem um significado no hebraico O número 1 significa o próprio Eterno Ali está escrito Ial é 1 Ouve ó Israel Ó Israel O Eterno é 1 Ial é o número 1 O número 6 simboliza o homem A imperfeição O número 5 representa a graça E o número 7 simboliza o fim O completo 7 pastas 7 trobetos 7 anjos O 7 é o fim É o completo Então veja bem Jamais Noé poderia entrar no ano de 1656 O Eterno é perfeito Noé entrou no ano de 1657 Então onde está essa diferença? Porque se você somar de Adão até Noé Ali diz que Adão gerou um filho com 130 anos 7 E 7 gerou seu filho com 105 anos Quando você vai somando Você chega no ano de 1656 Mas aonde está a diferença então de um ano? Está quando o 7 foi gerado no ventre de Eva Uma criança só pode ser contada que ela tem um ano Depois de 12 meses De 12 meses Aí você pode dizer que ela completou um ano Então durante ali O ano está nessa diferença Quando a criança estava sendo formada no ventre de Eva De 9 a 10 meses Mais um mês e 17 dias Que foi o dia exato em que Noé pisou pela primeira vez dentro da arca Aí está a diferença de um ano Então Noé entrou pela primeira vez dentro da arca No ano de 1657 Mas quando foi que Noé saiu da arca? No ano de 1658 Noé saiu pela primeira vez de dentro da arca Ali diz que quando completou um ano exato Ele ficou um ano dentro da arca Quando completou um ano Noé Um ano e sete dias Grava esses sete dias Que eu quero estar falando sobre ele no final Quando Noé completou um ano e sete dias Que ele estava dentro da arca Ele saiu de dentro da arca Então ele saiu no ano de 1658 Por que que ele saiu no ano de 1658? Por que que ele não saiu cinco meses antes? Ou três meses antes? Porque o Eterno queria fazer uma aliança com o homem novamente E o Eterno só faz no ano 8 Grava bem Então pela primeira vez Quando Noé saiu da arca No livro de Gênesis capítulo 8 Versículo 20 Diz que Noé sacrificou O que que ele fez pela primeira vez? Ele sacrificou um cordeiro ao Eterno Ele fez um holocausto ao Eterno E ali diz que o Eterno disse pra ele Noé, eis que agora eu faço uma aliança com você Essa foi a segunda aliança que o Eterno fez com o homem Foi a aliança que ele fez com Noé e com os seus filhos Então ali o Eterno fez uma aliança com ele A segunda aliança Em que ano? No ano 8 Sempre no ano 8 Vai observando aonde eu vou te levar com esse estudo É tremendo Você vai ver o quão próximo estamos do arrebatamento Então veja bem Nesse ano foi feita a segunda aliança E então agora o homem começou a se corromper novamente Porque de Adão até Noé o homem havia se corrompido Mas aí o homem havia se corrompido Depois de Noé ele havia se corrompido novamente Isso está onde? Isso está em Gênesis capítulo 10 e capítulo 11 Ali houve-se uma geração de ímpios Mirode com aquele povo ali Todo aquele povo ímpio Então agora foi necessário o Eterno fazer mais uma aliança com o homem Chamar o homem pra ter comunhão com ele novamente Então o que o Eterno fez? O Eterno levantou a Abraão Quando você soma ali a genealogia Você vai chegar em 1949 Você vai pegar ali o filho de Sem Quando Sem saiu da arca O seu filho na verdade tinha completado um ano de idade Ele começou a ser gerado quando Sem entrou pra dentro da arca Quando a criança saiu as fatos ele tinha um ano E você vai somando Você vai chegar nessa data aqui No nascimento de Abraão Abraão nasceu em 1949 Quando Abraão completou 99 anos As escrituras diz no livro de Gênesis 17 Versículo 1 e 2 Que o Eterno disse Abraão eu quero fazer uma aliança com você Uma aliança de sangue que ele fez com ele Você vai se considerar agora do seu filho Oito dias de nascimento Foi a circuncisão A aliança que o Eterno fez com Abraão Então é 1949 Mas 99 anos que Abraão tinha completado em Gênesis 17 Versículo 1 e 2 Nós temos agora 2048 Observa o 8 aí de novo Pra você ver o quanto o Eterno é perfeito Então aqui foi esse o ano que o Eterno fez uma aliança com Abraão O número 8 representa o próprio Salvador e Alcha E Alcha é o número 8 Porque foi a maneira que o Eterno obteve para resgatar o homem para si novamente O 7 passando para o 8 O 8 leva o homem para o Eterno E Alcha leva o homem para o seu pai novamente Então veja bem Essa foi a terceira aliança Ela foi feita com Abraão no ano de 2048 Agora vamos para a próxima aliança Qual é a próxima aliança? O homem havia se corrompido depois de Abraão O Eterno então agora foi chamar o homem O homem foi parar lá no Egito Se tornou escravo O Eterno agora chama Moisés Marcha para poder fazer mais uma aliança com o homem Como é que nós vamos saber que ano foi isso? Você precisa legá-la Gálatas capítulo 3, versículo 15 ao 17 Ali o apóstolo Shaul, apóstolo Paulo, apóstolo Shaul diz Uma lei que vem em 430 anos depois Não pode invalidar a promessa que foi feita a Abraão Então você tem 2048 da aliança feita com Abraão Mais 430 anos de Gálatas 3, 17 Nós temos agora 2478 Olha o 8 aí de novo Foi o ano em que o Eterno fez uma aliança com Moisés Lá no Monte Sinai Em cima do ano 8 Agora eu vou te trazer uma questão muito séria Você pode prestar atenção Então qual foi a próxima aliança depois de Moisés? Aliança que o Eterno fez com o seu próprio filho O filho do Eterno ali agora levantou o cálice e disse assim Esta é a nova aliança que eu faço convosco Beber isso em memória de mim até que eu volte O Salvador fez uma aliança com os apóstolos Em que ano foi isso? Para nós sabermos nós temos que pegar 5.777 que é o ano que nós temos Menos 2.000 anos Por que menos 2.000 anos? Que são 40 jubileus 2.000 anos são 40 jubileus Então nós teremos 2.000 anos 5.777 menos 2.000 nós vamos para o ano de 3.777 Esse foi o ano em que Auxa estava pregando em Auxalã O Salvador estava pregando o ano da libertação aos cativos e aos oprimidos Ele disse Aume e o Gil para pregar o ano da graça dele O ano de libertação aos cativos Ele estava pregando o ano do resgate O ano do jubileu Então veja bem Aqui nós temos 3.778 3.777 Se você lê Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17 Ele diz que uma aliança Um testamento só tem valor depois da morte do testador E que enquanto o testador estiver vivo Aquela aliança não tem validade Então quando Auxa morreu e ressuscitou A aliança que ele fez com os apóstolos Passou a valer Quando foi isso? No ano de 3.778 Veja bem aí Foi a aliança que Auxa fez com a igreja Com os apóstolos Foi aqui que entrou a era da graça A aliança da graça que o Salvador fez com a igreja E então agora nós estamos aonde? Nós estamos em 5.777 Veja onde eu quero te levar agora para que você possa entender Nós estamos agora neste ano aqui 5.777 O Salvador agora vai voltar para fazer uma aliança Reforçar a aliança com Israel Fazer uma aliança com o seu povo Para começar a era do reino A era em que ele vai reinar nessa terra durante mil anos Isso está no livro de Ezequiel 37, versículo 20 Está no livro de Ezequiel 16, 20 Isaías, Jeremias, várias passagens mostrando essa aliança do milênio Quando ela vai acontecer? No ano de 5.778 Observe bem este ano O número 5 na Bíblia simboliza graça e redenção Isso está no livro de Números, capítulo 3, versículo 47 O que esse número aqui nos traz? Qual o significado? O 7 eu já te mostrei O 7 significa completo Fim Perfeição E o 5 significa o que? Graça O número 5 representa a graça Na época de Noé ele estava em 1657 O 5 aqui representava Noé E o 7 representava o fim Quando o dilúvio chegou A família de Noé foi salva porque eles estavam com Noé Que representava a graça Noé achou graça diante do Eterno Então o número 5 simboliza a graça E o número 7 significa o que? Fim Completo O Eterno está mostrando A graça acabou A graça era da graça A aliança da graça terminou Chegou o fim É necessário fazer uma aliança com o homem novamente Então veja bem O Eterno vai fazer uma aliança com Israel Vai fazer uma aliança com o homem Então aqui nós estamos no fim A graça finalizou Chegou ao fim Veja que o 7 está intensificado aqui Igual estava na época de Yalcha Quando Yalcha estava na terra Era 3.777 pulando-se para 3.778 Nós estamos em 5.777 O 7 está 3 vezes repetido Ele está intensificado Mostrando que agora nós vamos adentrar Para 5.778 É a era em que o Eterno vai fazer Uma nova aliança com a humanidade E ele vai voltar quando Para fazer essa aliança Você lembra O que eu te falei no início do estudo Preste atenção Que Noé saiu com 1 ano E 7 dias depois Ele não saiu com 1 ano certinho Ele esperou 7 dias para descer Por quê? Porque os 7 dias representam anos Isso está no livro de Ezequiel Capítulo 4, versículo 6 E está em números também Números 14 Versículo 37 Ou versículo 34 Então ali Os dias representam anos Então Noé deixou para sair Depois de 7 dias O que significa? Que a igreja vai ser arrebatada E vai ficar 7 anos na glória Dos vencedores E aí o Salvador só vai voltar Depois de 7 dias 7 anos Ou seja, depois de 7 anos Ele vai voltar Para fazer uma aliança novamente No ano de 15.778 A oito de novo É a hora da aliança do reino É agora É agora ou nunca Então se prepare Porque o Salvador está voltando Para buscar a sua igreja Ele lançou uma parábola Dizendo assim Que havia um homem ferido E aquele Um homem veio Pegou aquele homem Cuidou dele E levou ele até uma hospedaria E entregou para o dono da hospedaria Dois denários E falou Cuida dele E no meu regresso Se faltar alguma coisa Eu te recompenso E a aliança estava simbolizando Aquela palavra simbolizava ele mesmo Ele estava dizendo Ele deu dois denários Cada denário Representa um dia de serviço Ele pagou Para aquele homem Para que aquele homem Cuidasse daquele homem ferido Ele pagou para o dono da hospedaria E ele deu dois denários Dois denários Simboliza dois mil anos Então veja bem A escritura diz que Um dia para o eterno Mil anos é como um dia para o eterno Isso está no livro de Salmos 90 Versículo 4 em diante Então veja bem O Salvador Depois que ele ressuscitou Ainda não se completou Os dois mil anos Vai se completar agora em setembro Passando para outubro Vai completar dois mil anos Da sua ressurreição Então está dentro do prazo Ele deu dois denários Mostrando que ele estava de cálculo Voltar dentro do prazo O que está escrito no livro de Oseias Falando para o povo de Israel Diz Em dois dias Ele nos esparramou Para todos os continentes da terra Quando isso aconteceu Quando eles mataram o Salvador no madeiro Ali diz que a hora que o Salvador morreu E ressuscitou O povo de Israel foi esparramado Para todos os continentes da terra E o eterno diz que depois de dois dias Ele iria reviver aquele povo E no terceiro dia Ele iria ressuscitá-los Traduzindo para você Transliterando Interpretando para você Dois dias Em dois dias Em dois mil anos Ele estava dizendo que ele iria levantar Eles como nação novamente E ele levantou E no terceiro milênio Ele diz que iria ressuscitá-los Ele vai derramar o espírito Dele sobre eles Então veja bem Nós vamos adentrar agora Para dois mil anos Que Yalxa ressuscitou Então estamos vivendo No tempo do fim Tudo está mostrando Que é a última hora Israel agora vai completar Setenta anos de nação Em mil novecentos e quarenta e sete Oswaldo Aranha Entregou o país para Israel Em dois mil e dezessete agora Finaliza-se os setenta anos Por que estou dizendo isso para você? Porque o Salvador diz Olhai para figueiros seus ramos Quando eles brotam Sabeis que está próximo o verão Em verdade vos digo Não passará essa geração Sem que tudo isso aconteça Passarás os céus e a terra Minha palavra porém não passará Israel é a figueira Eles brotaram no ano de mil novecentos e quarenta e sete Já completou setenta anos O Salvador disse Não passará essa geração Sem que tudo se conclua Então veja bem Estamos no fim dos tempos A igreja, os vencedores Está para ser arrebatada